salve salve galera vencedor tudo bom com vocês aqui mais uma rodada da copa fr norte-americana fr norte-americana são três voltas tá eu não vou mentir que eu tô com o camaro turbinado a gente só vai passear o circuito é muito em fosa motosporta esse circuito é presente tá ligado tem muitas corridas aqui e eu não sabia que ele tem grande turismo pelo menos no esporte não tem né ele é novo eu vou fazer uma lista eu tenho todos os fosa motosporta eu vou fazer uma lista de todos os circuitos que tem em vida real né lógico né a misericórdia eu vou fazer uma lista mas esse aqui tem um fosa motosport 5 6 e 7 se eu não me engane e é bem difícil tá circuito aqui ele é legal não é ruim mas dependendo do carro é capaz de caça o goleiro do corinthians depende do carro é horrível dirigir aqui não tem carro que eu me dou bem na realidade tem carros que eu me deu mal mudar o traçado não esse é o traçado original e pelo menos o do fosa motosporta esse traçado e por exemplo aqui é uma curva de alta e aqui é uma curva de média porque são duas curvas aqui ó essa eu já fiz errado e essa né que é pra vim pra cá foi mal galera aí tem essa descida aqui eu faço no fosa motosporta só tirando o dedo do acelerador sem frear aqui eu freio dependendo do carro tem que frear mais outros dá pra fazer tranquilo essas duas curvas que vai vir agora é freio na baixa mesmo já contorna essa aqui tem que frear de novo porque não tem como contornar aí o melhor trecho aqui que tem é essa esse retão pra mim é um dos melhores trechos seguir seguindo de uma curva bem fechada né formando quase um é sempre e você tem que frear bem aqui tentar subir no vácuo e essa descida aqui é top tá e aqui tem carro que eu faço na alta tem carro aqui que eu tenho que tirar eu fiz na média não fiz na alta mas eu fiz na média essa agora que eu não confio muito não mas legal saber mano que tem essa pista aqui aqui da outra vez eu errei é tem alguma coisa errada que tá meio diferente em relação ao motosport ao fosa motosport ou tá diferente tem alguma coisa nesse traçado tá diferente do que eu tô acostumado ele tem uma versão que é pra direita aqui nessa nesse lugar nessa exatamente nessa curva à direita subindo é uma versão dele mais curta aí é bem mas tem um circuito pô é o Daytona não é um de rua caraca mano teve uma copa de carro elétrico eu tentei cinco vezes é obrigado chegar em terceiro segundo ou primeiro né chegar em quarto você não passa mano eu passei ódio no coração com o carro elétrico mano jogando fosa motosport aqui nesse circuito dos Estados Unidos não é laguna seca não mano é algum outro aí que eu não tô lembrando agora mas enfim galera tá aí mais uma etapa concluída né tenta fazer duas por dia e a fórmula FR FR Challenge tem um negócio alto mano não tira né bicho mais uma etapa concluída e é isso aí galera tamo junto até a próxima tchau tchau